Só pra gente então relembrar, no momento Campinas contabiliza três mortes confirmadas, uma morte suspeita e dois casos em investigação. O sexto caso suspeito foi notificado no fim da tarde da quarta-feira. Assunto pra nossa repórter Cassiene Alves. Cassi, muito bom dia pra você! É importante a gente lembrar que apesar desses números que seguem aumentando na metrópole, os casos de febre maculosa não estão concentrados apenas em Campinas, né? Em Limeira, uma pessoa também morreu por conta da doença recentemente? Olá Juliana, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Edição Manhã. Exatamente, né? A gente volta aqui a falar sobre a febre maculosa, que realmente não está concentrada apenas na cidade de Campinas. Só pra gente contextualizar, a Campinas já está investigando o sexto caso da doença, né? Esse sexto caso suspeito. A vítima é uma mulher de 40 anos, moradora da cidade de Hortolândia, e ela esteve nesse evento aí do dia 27 de maio, nessa fazenda aí localizada no Jardim Joaquim Egídio, perdão. E ela teve os sintomas no dia 10 de junho, e ela segue internada, então, pra verificar aí os resultados, né? Aguardando o resultado, então, do Instituto Adolfo Lutz. Então, esse é o sexto caso da doença. Como você disse, os casos, eles não se concentram apenas na cidade de Campinas. Limeira, ela registrou essa morte, essa adolescente de 17 anos. O óbito dela, Juliana, foi no dia 16 de março, mas o resultado aí oficial, né, confirmando a morte por febre maculosa, foi no dia, foi em maio, né? Não tem a data exata que foi divulgado, mas foi agora no mês de maio, e ontem, então, teve essa confirmação dessa morte da adolescente de 17 anos, né? Então, ela teve aí os sintomas, apresentou os sintomas um pouco antes aí, uma semana, em março, no começo de março, e o óbito foi constatado aí no dia 16 de março. A cidade ainda, ela investiga mais cinco casos suspeitos da doença. De acordo com a Prefeitura de Limeira, no ano de 2022, a cidade teve, né, três mortes e 42 casos suspeitos da doença. Neste ano, foi feito um levantamento, até o dia 13 de junho, foi constatado, então, 14 casos suspeitos da doença, oito deles foram descartados, e agora tem esses cinco casos que estão ainda, né, sem o resultado, são os casos que estão sendo investigados, e agora, então, a morte dessa adolescente de 17 anos. A Secretaria ainda de Saúde de Limeira informou, né, que acompanha todos os locais que possam ter aí, né, que possam ter o potencial risco, né, para a comunidade aí, para o município. E tem uma indicação de alguns locais que já estão, né, com todas as sinalizações, porque a orientação do município de Limeira é a mesma orientação para as outras cidades, Juliana, que os parques, eles precisam ter, então, essa sinalização, né, indicando que tem riscos ali de capivara, tem risco do carrapato para a doença, febre maculosa, então, o importante é ressaltar que a orientação, ela é a mesma para todos os municípios. Então, tem aqui alguns pontos, que é o orto florestal, algumas propriedades particulares, a área do Jardim Novo Horizonte, parque ecológico do Jardim do Lago e também a Lagoa do Bortolã. A Prefeitura garantiu ainda que todas as equipes, né, que a rede pública e também a rede privada, elas estão orientadas e preparadas também para dar o suporte necessário aos pacientes. Então, é a mesma orientação. Ontem, aqui em Campinas, a gente teve, né, uma reunião emergencial aqui com a Prefeitura de Campinas, com vários órgãos também de hospitais credenciados aqui na cidade, justamente para falar sobre isso, porque os sintomas, eles são muito parecidos com outras doenças, né, com a dengue, leptospirose. Então, é muito importante também que a pessoa, tendo os sintomas, que ela indique ao médico, né, que ela fale realmente o lugar que ela passou, onde ela esteve, para poder garantir aí também um diagnóstico, né, mais precoce para a doença, Juliana. Muito obrigada, viu, Cassi, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos. Inclusive, já já você vai acompanhar também essas informações que a Cassi trouxe em relação a essa reunião que aconteceu ontem em Campinas. Ela fez uma reportagem completinha para a gente. Já já nós falamos sobre esse assunto também. E a Câmara de Vereadores de Campinas promoveu um debate sobre a febre maculosa antes da sessão desta quarta-feira. A ação integra a Semana Municipal de Prevenção contra a Doença, que coincidiu com o surto da doença ali na Fazenda Santa Margarida. A sessão na Câmara Municipal de Campinas tinha como objetivo debater medidas de prevenção e combate à doença. Em Campinas, apenas neste mês, três mortes já foram confirmadas. Todas estas vítimas estiveram em dois eventos entre o final do mês passado e começo de junho em uma fazenda no distrito de Joaquim Egídio. Segundo o DEVISA, Departamento de Vigilância em Saúde, desde a semana passada, acontecem planos de comunicação em parques e áreas verdes, com grande circulação de pessoas e com risco da contaminação. Algumas destas ações devem se intensificar a partir da próxima semana, com a distribuição de cartazes em centros de saúde e farmácias, vídeos explicativos nas redes sociais e escolas, além do reforço de placas em áreas de risco. A febre maculosa é transmitida através do carrapato estrela, presente em animais silvestres, como a capivara. A contaminação acontece através da picada do carrapato em regiões com mata, gramas ou perto de rios. Informações que estão realmente sendo reforçadas a todo momento para evitar que o número de pessoas com a doença, o número de mortes por conta da febre maculosa, aumente. A gente vai reforçar mais uma vez. No momento, Campinas contabiliza três mortes confirmadas já por febre maculosa, uma morte suspeita e dois casos em investigação. Esse cenário de surto da doença levou a Prefeitura a realizar uma reunião de emergência ontem, como a Cássia acabou de citar, para discutir medidas de enfrentamento da febre maculosa. Na reunião estiveram presentes toda a vigilância em saúde da Rede Marugate, todas as UPAs, 25 hospitais e também a superintendência do HC da Unicamp. O prefeito Dário Saad disse que a população não deve entrar em pânico e falou sobre as ações a partir de agora. A partir de agora, todas as atividades e eventos em áreas de zona rural ou áreas que teve a contaminação já, a transmissão da riquetia, terão que obrigatoriamente ter comunicação com faixas, folders, do perigo e do risco de contrair a febre maculosa. É alertar os médicos e população para o diagnóstico, que a gente chama precoce, no início dos sintomas, porque o início do tratamento, até 72 horas dos sintomas, a chance de cura é maior. Depois que acontecem as manchas vermelhas no corpo, por isso que essa doença se chama febre maculosa. Máculas são manchas vermelhas no corpo. A partir do momento que começam as manchas vermelhas, já o tratamento não tem tanta eficácia e a doença é muito letal. Então é importante, a gente não quer levar pânico para a população, a gente não quer levar alarmismo, mas é importante que as pessoas que frequentaram Joaquim Egídio na área daquela fazenda tenham consciência de que no primeiro sintoma de febre procurar um serviço de saúde e informar que esteve naquela região. A prefeitura ainda realizou um mapeamento e foram apontadas 12 áreas ou regiões com risco para a febre maculosa. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida através da picada de uma das espécies de carrapato. Ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa. Pelo contato e seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta. Por isso, a recomendação é procurar atendimento imediatamente, sentindo os sintomas e comunicar ao médico se esteve em alguma área de risco para facilitar no diagnóstico. E a notícia que a gente traz agora também é sobre a febre maculosa, mas sob uma perspectiva positiva. Estudos avançam para uma possível vacina de combate à doença. Uma proteína encontrada no carrapato estrela pode ser a chave para a vacina contra a doença causada por ele. A febre maculosa é provocada por uma bactéria transmitida pelo parasita. O Ministério da Saúde atualizou para 53 o número de casos da doença confirmados este ano no país, com oito mortes registradas, três delas com relação à cidade de Campinas. Sobre a vacina, estudos da USP haviam mostrado que, ao infectar o carrapato estrela, a bactéria consegue inibir no hospedeiro um processo que seria como a morte programada das células do aracnídeo, mas como uma espécie de sobrevida, que daria tempo de ela se espalhar e infectar mais células. Agora, numa nova pesquisa, que teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa Paulista, os cientistas se concentraram em tentar reduzir o crescimento da bactéria e tornar o carrapato estrela mais resistente à infecção. Para isso, os pesquisadores alimentaram o aracnídeo em laboratório. A proposta agora é conseguir diminuir a transmissão da bactéria para o ser humano e desenvolver uma vacina que reduz a densidade populacional do carrapato estrela. Os estudos seguem em avanço. Pelo menos uma boa notícia diante de tantas notícias ruins que a gente vem trazendo ao longo desses dias.